A número regimental declara aberta a 19ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios da senhora Júlia Santana, secretária de Estado da Educação. Publicados no Diário do Legislativo de 3 de agosto de 2019. Informações relativas aos requerimentos 336 e 340 de 2019. Publicados no Diário do Legislativo de 8 de agosto de 2019. Informações relativas aos requerimentos 1.734 e 1.735 de 2019. Publicados no Diário do Legislativo de 10 de agosto de 2019. Informações relativas aos requerimentos 1.725, 1.729, 1.730, 1.732 e 1.733 de 2019. Publicados no Diário do Legislativo de 20 de agosto de 2019. Informações relativas aos requerimentos 1.728, 1.731 e 1.736. Ofício do senhor Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Estado do Governo. Publicado no Diário do Legislativo de 10 de agosto de 2019. Prestando informações relativas ao requerimento 1.214 de 2019. Informo àqueles que nos acompanham pela TV Assembleia que essa será uma reunião de curta duração, considerando que nós temos convocação extraordinária de plenário agora às 10 horas da manhã para votação de matérias conforme pauta previamente divulgada. Então, será uma reunião de aprovação de requerimentos. Não é isso? De discussão e aprovação de requerimentos. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento do deputado estadual Fernando Pacheco. Requer seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual José Bittencourt de Souza em Estrela d'Alva pela posse da sua nova diretoria. Requerimento 2.194 de 2019. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 2.195 de 2019. Em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Professor Clóvis Salgado, em Cataguases, pela posse da sua nova diretoria. De autoria do deputado Fernando Pacheco. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 2.196, também de autoria do deputado Fernando Pacheco. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Marieta Soares Teixeira, em Cataguases, pela posse da sua nova diretoria. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento também do deputado Fernando Pacheco. Requerimento 2.197 de 2019. Em torno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Manuel Inácio Peixoto, em Cataguases, pela posse da sua nova diretoria. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 2.198, em turno único, também do deputado Fernando Pacheco. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Guido Marlieri, em Cataguases, pela posse da sua nova diretoria. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento em turno único, requerimento 2.412 de 2019, de autoria do deputado Gustavo Santana. Requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Aurora do Nascimento Borges. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Tiago Cota. Requerimento 2.465, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, pela comemoração dos seus 50 anos de existência, em 21 de agosto de 2019. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam, como se encontram, aprovado. Requerimento 2.501 de 2019, em turno único, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a regulamentação da oferta regular do ensino de língua espanhola nas escolas estaduais do Estado. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam, como se encontram, aprovado. Não estava disponível para a pauta mesmo, não. Passa-se a segunda fase... Ah, eu estou na terceira já? Olha só, ágil. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Então, vamos lá. O Sam, a gente fez a visita técnica lá na universidade. Para a segunda, caso eu não consiga resolver a audiência pública. A visita diamantina. Caso eu não consiga resolver a audiência pública, eu tenho que ter um requerimento. De visita? É. A de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente, requerimento de comissão, 3.869 de 2019. O deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Agropecuária e Agroindústria, para debater e avaliar as ações do governo estadual, frente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada estadual Ione Pinheiro. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pediu de providências para a realização da reforma geral emergencial na Escola Estadual Senador Levindo Coelho, localizada no município de São Pedro dos Ferros. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também da deputada estadual Ione Pinheiro. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pediu de providências para a aquisição de 400 carteiras escolares para a Escola Estadual Nossa Senhora da Paz, localizada no município de São Joaquim de Bicas. Deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Será que alguma comissão tem tanto requerimento como a gente? Não, só a visita para verificar e verificar. As condições. Tem? Saúde tem. Não como a nossa. Ah, está bem. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pediu de providências para a liberação de recursos para a Escola Estadual Alfredo Albano de Oliveira, no município de Brasópolis, destinados à realização das obras de que necessita, conforme termo de compromisso assinado e homologado. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. O deputado que subscreve Dalmo Ribeiro, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pediu de providências para a liberação de recursos para a Escola Estadual Cônigo José Divino, no município de Dom Viçoso, destinado à realização das obras de que ela necessita, conforme termo de compromisso assinado e homologado. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também requerimento do deputado Dalmo Ribeiro, que requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pediu de providências para a liberação de recursos para a Escola Estadual João Ribeiro de Carvalho, no município de Conceição dos Ouros, destinados à realização das obras de que ela necessita, conforme termo de compromisso assinado e homologado. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja realizada a audiência pública para debater a regulamentação da oferta de ensino de língua espanhola nas escolas estaduais de Minas Gerais. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Coronel Sandro, requer que seja realizada a audiência pública para debater a viabilidade de implantação do campus universitário da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, na cidade de Governador Valadares, Teoflotone, Patinga e Itaubim. Para encaminhar, deputado Coronel Sandro. Presidente, obrigado. Deputados, membros da comissão. O Brasil, hoje, ele fez a opção no ensino universitário pelos modelos de universidades públicas e também privadas. Não há nenhum conflito de interesse nessa opção que o Brasil fez, ao longo de sua história. Tanto as universidades públicas quanto as privadas, faculdades também privadas, têm as suas vantagens e desvantagens. O que nós temos que buscar é fazer com que os aspectos positivos de cada uma delas sejam superiores aos aspectos negativos. E, nesse contexto, nós não podemos deixar de destacar a importância da Universidade Estadual de Minas Gerais para o ensino universitário aqui do nosso Estado. E, fazendo uma verificação sobre o posicionamento geográfico das unidades da UENG em Minas Gerais, um fato me chamou a atenção. No Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, nós não temos unidades da UENG. E, como o nosso propósito aqui é fazer com que a população em Minas Gerais, principalmente aqueles em situação de poder ingressar no ensino superior, tenham um ensino de qualidade, sempre que possível, também gratuito, nós estamos apresentando essa proposição, já estivemos reunidos, inclusive com a reitora da UENG, para tratar dessa questão, para que a gente inicie os estudos para viabilizar a criação e instalação de campos fora de sede nesses quatro municípios, que são os mais relevantes dos respectivos vales. Faço um destaque em especial para o município de Itaubim, que não é o maior dos municípios daquele trecho ali do Vale do Jequitinhonha, mas ele é que está numa posição centralizada para receber todos os estudantes que vêm de Almenara, de um lado, de Araçuaí, do outro, de Pedra Azul, do outro, de Medina. Então, essa posição central, na minha opinião, favorece para que Itaubim possa sediar, eventualmente, no futuro, esse campus fora de sede. Nós acreditamos que é um momento ímpar, porque, salvo engano, eu não tenho notícia de que proposta dessa natureza tenha sido apresentada ou aqui ou que tenha sido cogitada sequer lá na Universidade Estadual de Minas Gerais, pelo que foi relatado pela reitora e seus pró-reitores quando nos reunimos na semana passada. Houve um entusiasmo muito grande da equipe para trabalhar nesse projeto. A gente sabe as dificuldades que vamos enfrentar, principalmente, e talvez a mais importante, seja a dificuldade orçamentária. Mas é para isso que nós estamos aqui. Hoje, além de fiscalizar essa função nobre exercida pelo Legislativo, nós também participamos da construção do orçamento, através da indicação de emendas. E isso pode favorecer muito esse projeto, que não é um projeto meu, não é individual de ninguém, é um projeto de interesse da coletividade. Se considerarmos que, hoje, entre 20% a 40% de brasileiros e brasileiras que estão em condições de ingressar na faculdade, na universidade, têm o ensino médio completo, mas estão fora, por uma série de razões, possivelmente, o acesso a uma universidade presencial, gratuita, seja uma dessas causas. Então, é esse o encaminhamento que eu faço. Com muito prazer, hoje eu inicio essa missão, que é poder levar a Universidade Estadual de Minas Gerais para o Vale do Aço e Patinga, para o Vale do Rio Doce, em Governador Valadares, para o Vale do Mucuri, em Teófilo Ottoni, e para o Vale do Jequitonha, em Itaubim. Nós vamos envolver mais de 150 municípios na área de abrangência dessas quatro cidades, que são polo, nos seus respectivos vales. Não é por isso que eu peço, faço o encaminhamento para a aprovação do requerimento da audiência pública para a gente iniciar os estudos. Bem, os deputados e a deputada que votam a favor do requerimento do deputado Coronel Sandro, requerimento de comissão 3.814 para a realização de audiência pública, conforme já expulso pelo deputado, por favor, permaneçam como se encontram, aprovado. Passo à presidência dos trabalhos essa comissão para o deputado Betão. Obrigado, presidente. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a retomada das nomeações dos candidatos aprovados no concurso público regido pelo edital Sugesp, edital número 06-2014, professor municipal, tendo em vista que existem cargos vagos na rede municipal de ensino. Os deputados e deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada audiência pública para debater a situação da Universidade Federal de Uberlândia, tendo em vista os cortes feitos pelo Ministério da Educação em diversas áreas. Os deputados e deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. também da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada audiência de convidados para debater o programa Funed na Escola, desenvolvido pela Fundação Ezequiel Dias. Os deputados e deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a visita à Universidade Federal dos Vales do Jequitiuonha e Mucuri, no município de Amantina, para verificar as condições de funcionamento da mencionada instituição. Os deputados e deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a visita à Escola Estadual Manuel de Matos Pim, no município de Contagem, para conhecer suas condições de funcionamento. Os deputados e deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que não realize a municipalização de escolas estaduais e matrículas no município de Uberaba. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. A deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e à Câmara dos Deputados as notas taquigráficas da 13ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade a debater a retomada das nomeações dos candidatos aprovados nos concursos públicos regidos pelo edital CEPLAG 2 de 2014, 3 de 2014, 4 de 2014, 5 de 2014 e edital CEPLAG 7 de 2017, bem como a aplicação do piso salarial da educação estabelecido nas Constituições Federal e Estadual com a presença da Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, dos representantes da entidade de classe e dos representantes do Poder Público Estadual de Minas Gerais para conhecimento. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada Beatriz Serqueiro, que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a Fundação Oswaldo Cruz, Fio Cruz, pelos 119 anos de sua fundação. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento à deputada Beatriz Serqueiro, que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais pelos 73 anos de sua criação, completados em 3 de junho de 2019. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento à deputada Beatriz Serqueiro, que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a professora Franciele Linhares Dias Espíndola e os alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Dom Cabral, localizado no município de Belo Horizonte, pela participação na Olimpíada Internacional de Matemáticas Sem Fronteiras, realizada na cidade de Chiang Mai, na Tailândia. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueiro, requerimento, seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a Escola Estadual Dom Cabral, localizada no município de Belo Horizonte, pelas conquistas alcançadas na edição brasileira da Olimpíada Internacional de Matemáticas Sem Fronteiras 2019. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, requerimento que seja formulado o voto com gratulações com a Universidade Federal de Lávaras pelos 111 anos de sua fundação. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao senhor José Roberto Soares Escolforo, no campus universitário. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, seja formulado o voto com gratulações com a Universidade Federal de Viçosa, pelos 93 anos de sua fundação. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação o senhor Demetrios da Vida Silva, no campus universitário de Viçosa. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Das deputadas Andréa Jesus e Beatriz Serqueira, seja realizada audiência pública no município de Ribeirão das Neves para debater a situação da educação no município. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, requerimento que seja realizada visita à escola municipal professor Paulo Freire, localizada no bairro Ribeiro de Abreu, do município de Belo Horizonte para conhecer o projeto político-pedagógico desenvolvido pela unidade. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Da deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte e pedido por evidência para disponibilização imediata de carteiras escolares para a escola estadual Doutor Napoleão Salles e a escola estadual professor Levido Lambert. Ambas localizadas no município de Alfenas, tendo em vista a situação precária que se encontre imobiliário dessas unidades. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira, requerimento seja realizado visita à escola estadual Mário Caça Santa, no município de Belo Horizonte, para verificar as condições de funcionamento desta unidade. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, requerimento que seja realizado visita à escola estadual Nossa Senhora Aparecida, do município de Belo Horizonte, para verificar as condições de funcionamento desta unidade. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada visita à escola estadual Nossa Senhora do Belo Ramo, do município de Belo Horizonte, para verificar as condições de funcionamento desta unidade. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. O deputado da Beatriz Serqueira, que seja realizado visitas às escolas estaduais e municipais do município de Mário Campos, para verificar as condições de funcionamento das unidades após o rompimento da barragem do Corgo do Feijão, em Brumadinho. Os deputados, deputados, concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Da deputada da Beatriz Serqueira, que seja realizada audiência pública para debater a situação dos alunos do internato do curso de medicina da Universidade Federal São João do Rei, que se encontram sem hospital para estadiar devido ao término do contrato da Universidade com a Santa Casa de Misericórdia de São João do Rei. Os deputados, deputados, que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. E também da deputada Beatriz Serqueira, que seja formulado, requerimento, seja formulado, voto de congratulações com a professora Franciele Dias Espíndola, os alunos do segundo ano de ensino médio da Escola Estadual Dom Cabral, localizado no Instituto de Belo Horizonte, pela participação na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras realizada na cidade de Chiang Mai, na Tailândia. E requer ainda seja dada ciência à diretora Luciana Verônica da Silva, em Belo Horizonte. Os deputados e deputados, que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a palavra à presidenta da Constituição, Beatriz Serqueira. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença de todos, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, se é realizada hoje, às 18 horas, com a finalidade de debater o fechamento da... ... ... ...